Richard Zimler volta a invadir as livrarias, não com um romance histórico, mas com um policial. A Sentinela é o título da obra do escritor norte-americano que vive no Porto desde os anos 90. Uma obra com mais de 400 páginas, em que Zimler escreve sobre um atormentado inspector-chefe da Polícia Judiciária, Henrique Monroe. É num Portugal contemporâneo, às voltas com a crise económica e em profunda vertigem moral, que Henrique Monroe questiona o futuro, o seu e do país. Talvez seja o meu próprio desejo de uma segunda oportunidade, aquilo que sempre ouço quando não consigo adormecer. Talvez as nossas segundas oportunidades sejam os únicos fantasmas que alguma vez nos aparecem. São muitas as noites de insónias que atormentam Henrique Monroe. O inspector-chefe da Polícia Judiciária tem em mãos um homicídio num palacete, mas este caso pode levá-lo a descobrir um Portugal que não quer conhecer e que muitos gostariam de esconder a sete chaves. Monroe é a voz deste A Sentinela, o mais recente livro de Richard Zimler. É uma ficção. O crime, que é o centro do romance, não aconteceu. Henrique Monroe tem muito em comum comigo, mas é outra pessoa. A situação mais verídica, entre aspas, do livro é a crise económica e crise moral, porque isso afeta todas as pessoas do livro. Portugal, hoje em dia, é um país anos-luz do país que eu conheci em 1980, quando eu vim a Portugal pela primeira vez a visitar, e quando eu mudei em 1990. Em termos sociais, a vida, por exemplo, de uma menina, ela pode sonhar hoje em dia de ser advogada, médica. Não há limites. Em 1980 não era assim. Então fizemos um progresso enorme em termos sociais em Portugal nos últimos 20 anos. Mas os progressos políticos, não o sei. Ainda temos um país muito limitado e constrangido pela falta de responsabilização. Com este Sentinela, Zimler parte agora para um novo registro de escrita. Em vez dos romances históricos a que habituou os leitores, este é, semelhante, um policial com traços de thriller psicológico. Eu adoro escrever um enredo intrigante e captivante, em que o leitor vai sentir a emoção de entrar logo numa história, uma história ficcional, mas em que ele acredita. Eu adoro esse desafio psicológico também, porque para mim o mais importante são os personagens, sempre. Eles determinam tudo. Então é muito importante eu prestar muita atenção aos seus desejos e medos e o que é que eles querem fazer e não querem fazer. Para mim são pessoas reais. Jornalista de formação, Zimler queria criar um enredo policial verozinho. Por isso não hesitou em fazer uso das suas técnicas de investigação. Minha ideia de vida cotidiana de um polícia era de televisão, como todos nós, penso eu. Era da CSI, Las Vegas e Nova Iorque, aqueles programas que eu vi em miúdo. Então era muito importante eu falar diretamente, honestamente, com os inspectores-chefes da polícia judiciária e colocar todas as minhas perguntas. Então eu coloquei, eu não estou a exagerar, pelo menos 150 perguntas, dos mais inteligentes aos mais estúpidos. Por exemplo, quando um inspector-chef chega à cena de um crime, é como a televisão em que a equipa forénsica chega lá e manda toda a gente? Não, não é assim em Portugal. A sentinela de Richard Zimler é a identidade do Portugal contemporâneo que se questiona aqui. Atena de Richard Zimler é a identidade do Portugal contemporâneo que se questiona aqui.